A próxima técnica para resolução de conflitos é a técnica da negociação ou do acordo. Essa técnica é uma posição intermediária entre a assertividade e a cooperação. Nessa situação, o indivíduo procura soluções mutuamente aceitáveis que satisfaçam parcialmente os dois lados. Então, uma das partes abre mão de alguma coisa em troca de outra coisa do seu interesse. Resumindo, o acordo significa trocar concessões ou então procurar por uma rápida solução de meio termo que satisfaça as duas partes. É uma espécie de tomalada K. E quando nós podemos aplicar esse tipo de técnica? Quando todos os envolvidos tiverem a perder, se não chegarem a um entendimento, por exemplo. Quando os dois lados têm a mesma força e os dois não querem perder. Quando você quer chegar a um acordo temporário para situações complexas. Então, vejam, nesse caso, nós estamos somente transferindo a solução definitiva para um momento posterior. A solução, ela é uma solução paliativa. É só para resolver uma situação momentânea que é muito crítica. E, na verdade, a solução definitiva nós vamos adiar para um momento posterior que seja mais adequado. Onde os envolvidos tenham um pouco mais de tempo para pensar com calma sobre essa solução. E, por fim, quando, mesmo que os prejuízos sejam inevitáveis, as perdas puderem ser reduzidas para os dois lados. Então, para a gente exemplificar, vamos pegar a seguinte situação. Imagine que numa determinada empresa existem duas equipes que irão trabalhar em dois projetos distintos. Acontece que, para colocar em prática as atividades do projeto, elas estão contando com um recurso que deverá ter uma dedicação full time para cada um dos projetos. Bom, a questão é que esse recurso não tem como participar de duas equipes ao mesmo tempo. A não ser que ele trabalhasse 16 horas por dia, o que é inviável. Então, qual que seria a melhor solução nesse caso? Bom, uma das soluções seria contratar um recurso externo para estar atuando em uma das equipes, certo? Ou uma outra solução seria compartilhar esse recurso que já existe. É claro que as equipes terão que avaliar qual a melhor solução. Mas, se optarem pela segunda solução do compartilhamento, evidentemente que esse compartilhamento pode implicar no atraso, no prazo de entrega final, tá? Mas, nesse caso, as duas equipes terão o recurso que elas precisam e não terão tanto prejuízo quanto se não tivessem esse recurso, certo? Então, esse seria um exemplo de negociação que é muito comum em empresas projetizadas, ok?